Você apanha bem demais! Para, meu filho! Ele vai me acertar! É uma ideia e tanto! Menos armas, mais elogios! Era uma gangue grande. Se aproveitando enquanto a cidade está coberta de areia. Queria saber o que deu no marco. Tem mais vindo aí. Uma das boas-vindas no estilo Spidey.